Riba-me o mundo mais leu Aia Aia Iri Kim Riba-me o mundo mais leu Aia Pepeau anayana Kukarisia Nemaz Mami riba-me mais leu Auna kuboke Ainkoparte kubake Aim bailekizomba Aikitushita pamita nao pelado Baila sin soda, sin cansancio Dijipune musica, miipune filmare Nochikikapa, posunti Dale paso pa paso Un curpa bonita, estatushe coquita A mi nochimite cais de ma A mi nochimite baila kizomba A mi nochimite cais de ma A mi nochimite baila kizomba Passo pa paso Un curpa bonita, estatushe coquita Aim bailekizomba Aim bailekizomba Ah, ah, deixa que zombar Ah, ah, ah Riba-me o mundo mais lê Ah, ah, ah Bebe-ão é na hiena com carícia E mas Ah Mami, riba-me mais lê O mundo é com você Ai, compartilha com alguém Papia de estima, chão, mané nos que Mané botar você, mami, me também que Que é gostoso Ave, no time, que é carisma Ave, no time, que é baila que zomba Passo pra passo Um curva bonito, está tu checo que tá Passo pra passo Um curva bonito, está tu Ai, bai Chique zomba Ah, ah Chique zomba Ah, ah Bale, chique zomba Ah, ah Chique zomba Ah, ah Bale, chique zomba Ah, ah Tu chique zomba Ah, ah Bale, chique zomba Ah, ah Tu chique zomba Ah, ah Ah, ah Ai, traje mi mente Bailando Baila, 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 baila Baila Baila, 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 baila Baila, baila Ah, ah Ah, ah Ai, pa ili fais zomba Ah, ah A, ah Whilei, Therma Tu chique zomba Ah, ah, ah Tu chique zomba Ah, ah A, ah, ah A CIDADE NO BRASIL